Tá, vamos lá. Outra garotinha, não fala a idade, tá? Mas, olha o que aconteceu com ela. Mamãe me bateu e disse que Jesus vai me castigar. Coisa de crente doido, já começa por aí. Oi, Caio. Oi, meu amor de Deus. Eu tenho um primo de 10 anos, ele vem aqui em casa, a gente brinca junto. Eu brincava com ele e ele me disse, Fulana, eu tenho pinto. Ele puxou meu short e disse, Você não tem pinto. Você não tem pinto. E começou a rir de mim. Você tem pepeca. É, olha a conversa dos meninos. Qual o menino que não conversou essa conversa um bilhão de vezes? E aí? A moça que trabalha aqui viu e falou pra minha mãe, sabe? Que ele tinha pinto e ela não tinha pinto. Que ele puxou o short. Chegaram a essa conclusão. É. A moça que trabalha aqui viu a cena dele puxando e contou pra mãe. Ah, você não tem pinto. É. A minha mãe me bateu muito, sabe? Porque ela não tem pinto, coitadinho. Eu contei pro meu pai, sabe? Ele brigou com ela. Com a minha mãe. Aí ela me bateu mais. Ai, meu Deus. O que eu faço, Caio? Ela me chamou de vagabunda. Que isso? Mas eu não esperava que meu primo puxasse o meu short. Não tem nada de mais. Eu tô triste. Eu tô triste porque a mamãe disse que Jesus vai me castigar. Vai me castigar ninguém. Sabe o que ela pede pra você? Me ajuda, Caio. Pede pra Jesus não me castigar. Ah, minha querida. Jesus jamais castigaria você. Ou quem quer que fosse. Ele não é disso, não. Ele não é disso, entendeu? Ele disse deixar e vira a mim as criancinhas. E ele é todo aconchego. Ele é todo abraço. É todo amor. Jesus não tem nada a ver com aquilo que a sua mãe diz pra você que ele é. Eles estão fazendo Jesus ficar horrível, feio como o diabo. E é por isso que crianças e jovenzinhos como você já vão crescendo querendo sair fora de tudo. Porque o pessoal da igreja, da sua mãe e de várias outras igrejas, estão fazendo Jesus ficar feio como o diabo. Pra seus filhos e pra essa nova geração da qual você faz parte. O que você faz? Refugie-se no seu pai. Peça socorro ao seu pai. Sem que eles briguem. Papai, por favor, não vai pra nenhum tipo de ação violenta com a mamãe. Porque não é assim que se tem que resolver as coisas, é na conversa. E também porque se você for violento com ela, ela vai ser comigo. Eu é que vou sofrer. Mas eu preciso que você me ajude. E se você quiser, mostre essa nossa conversinha aqui pro seu papai. Essa nossa conversa vai virar um recorte. Lá no caiofabiovideos.com Lá você vai achar a nossa conversa. Hoje é tardinha. Você pode mostrar pro seu papai. Porque a sua mãe tá agindo como uma fanática. E religiosa. E criando na sua cabeça impressões sobre Deus. São impressões de um Deus diabo. De um Deus que não é Deus. Um Deus que não ama. Um Deus que só apavora as pessoas. Não é Deus. Terceiro. Ela tá associando a sua sexualidade a coisas imundas. Mas na realidade, a sua sexualidade tá associada ao que há de mais belo. Foi Jesus que criou sua petequinha. Que criou o pinto do seu priminho. Não pra vocês fazerem nenhuma estripulia um com o outro. Mas é normal nessa idade. O garoto descobrir quem ele é. A menina que ela é. Já desde antes disso. Já se sabe. Às vezes a gente vê isso acontecendo em família. Porque não pode é passar disso. É querer botar a mão lá. Querer enfiar coisas na pessoa. Ou querer que você faça coisas no pinto dele. Aí não. Aí não pode. Mas não foi isso. Você não é nenhuma vadia. Você é só uma garotinha de 10 anos. Uma ovelhinha de Jesus Santinho. Então, peça ao seu pai pra assistir isso. Porque a sua mãe se tornou uma fanática religiosa. Ela ama você. Quer proteger você. Mas não sabe como. Aí ela age de maneira rude. Tosca. Grossa. Porque ela é ensinada assim lá no ambiente religioso dela. Mas Jesus não é assim. E pra gente ensinar a filha a se guardar sexualmente. A fazer tudo na hora certa. Não é na violência. É na conversa. É no ensino. E sem desespero. Não fazendo coisas que não tiveram essa importância toda. Porque não teve. Numa coisa imensa. Como se algo horroroso tivesse sido praticado. Aí sim. Machuca. Traumatiza o coração. Como você. Acabou de nos dizer que está triste. 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 Pra quê? Aconteceu nada. Então em nome de Jesus. Fique em paz. Assista com seu papai esse recorte. Peça pra ele conversar em paz com a sua mãe. E a sua mãe. Se quiser escrever pra mim. Ou ouvir também junto com ele. Ela coitadinha. Eu sei que ela te quer bem. Mas ela não está sabendo fazer de maneira saudável, calma, branda, sábia e inteligente. O cuidado. Exercer o cuidado dela pra com você. Cuidado pai e mãe tem que ter com a gente sempre. Mas tem que ter sabedoria. Pra não transformarem uma gotinha num oceano enorme. E deixar a pessoinha como você, machucada, traumatizada. Tá bom, meu filho? Deus te abençoe. Eu estou aqui. Diga ao seu pai que se ele quiser ele pode escrever também. Tá certo? Beijinho pra você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV.